Se a gente parar pra pensar legal, a Jéssica Batistaca é uma das mulheres mais experientes e bem-sucedidas da história do MMA. Porque já foi campeã do UFC, tem 15 vitórias dentro do maior evento do mundo, que é um recorde, e é a única que venceu em 3 divisões diferentes. Adiciona aí mais bônus de performance entre as mulheres e a segunda com mais interrupções da história. Isso tudo faz dela a número 3 até 57 quilos, a número 6 até 52 quilos e a número 7 no ranking peso por peso com apenas 31 anos. Só que o esporte é tão cruel e nivelado que mesmo esse nível de atleta, sem a preparação 100% apropriada e com casamento desajustado, pode ser absolutamente subjugada numa noite ruim. Foi exatamente isso que aconteceu no Fight Night de ontem, porque a menina Erin Blumfield, de apenas 23 anos, simplesmente não tomou conhecimento da brasileira. Mas antes, precisamos entender as condições, porque a luta principal original desse Fight Night era Erin Blumfield vs. Tyler Santos, provável Tyro Eliminator, pra ver quem pega a vencedora de Valentina Tchavchenko vs. Alexa Graça. Na verdade, não. Ontem era pra ter rolado Marlon Vera vs. Cody Sam Hagan. Então, Erin vs. Tyler seria por apenas 3 rounds. Só que aí adiaram a luta masculina e 5 dias antes, a Tyler teve problemas com o visto americano e não pôde embarcar pra Las Vegas. Aí a Jéssica, que tava por lá, em Las Vegas, resolveu aceitar o desafio. Mas vamos lá, porque pra mim não fez muito sentido. Pô, braba, lutadora mesmo, super corajosa, salvou o evento e provavelmente foi bem recompensada por isso. Mas pensando só na decisão executiva pra carreira, não entendo muito o porquê 1. O plano dela já era focar no peso palha, descer pra caçar, tentar se vingar da Willy Zang. 2. A Jéssica fez 3 rounds completos com a Lauren Murphy no UFC Rio, há 28 dias. Ou seja, emendou um campe no outro sem tempo pro corpo descansar. 3. Estaria pegando uma menina maior, de apenas 23 anos, com campe completo e numa luta principal, de 5 rounds. Por mais que a Jéssica estivesse treinando em boas condições, não houve tempo pra nada específico, focando na adversária e nem pra 5 rounds. Sem contar com a questão do ranking. A americana só tinha 4 lutas no UFC e era a décima. A Jéssica era a terceira até 57 quilos. Ela basicamente se colocou em todo tipo de desvantagem, típico caso de alto risco, baixa recompensa. Porque mesmo se tivesse vencido a décima do ranking de cima, não teria um tiroshot garantido na divisão de baixo, onde ela é, repito, a sexta do ranking. Ainda assim, com tudo isso dito, Jéssica ainda era ligeiramente favorita naquela casa de apostas azulzinha que patrocina o sexto round, que somos o único canal que infelizmente não podemos citar aqui no YouTube. O plano dela era primeiro defender as quedas que viriam e depois tentar trocar a porrada franca pra arriar a americana na brutalidade. Lanfield, pra quem não conhece, é craque do jiu-jitsu. Faixa preta, multicampeã, sem kimono, começou a treinar com 7 anos de idade. Só que aí a gente viu um pouco daquele efeito de mudança de categoria. Tipo o McGregor que nocauteava todo mundo com 66 quilos e aí quando pegou o Nate Diaz com 77, o adversário bem maior e mais pesado não se movia com seus golpes. O roteiro até tava bom, porque a Blanfield tentou duas quedas e a Jéssica defendeu com muita facilidade. Então a americana foi obrigada a trocar. O problema é que foi de igual pra igual. A gringa até aterrissou mais golpes e na opinião de dois dos três jurados, venceu o primeiro round em pé. O ritmo foi muito intenso porque a Jéssica partiu pra cima. E claro, quem tava mais bem preparada pra ocasião parecia mais inteira pro segundo round. Aí no primeiro minuto do segundo round, Blanfield converteu uma linda queda. Jéssica disse à reportagem do AG Fight que caiu completamente desconcentrada, porque durante o movimento seu top saiu do lugar e o peito apareceu. Não deu pra ver na transmissão, mas isso explicaria porque na sequência a Erin passou a guarda com uma facilidade monstruosa. Jéssica tentou sair de baixo da posição de 100 quilos virando as costas, mas a americana foi muito rápida e ao invés de se preocupar com a estabilização da posição, botando os ganchos, foi logo pro matalhão. É uma inversão da lógica, mas certamente é uma posição muito treinada por ela e a brasileira sequer teve tempo de reagir. A Blanfield, que chegou no UFC com 22 anos, vem dizendo desde sempre que quando pegar a Valentina Tchavchenko vai ser campeã. Na próxima terça-feira, ela vira a número 3 do ranking, provavelmente com o Tyroshot nas mãos. Então vamos ver se ela tá pronta mesmo. Quanto a Jéssica, a perda só não é tremenda porque ela já queria focar mesmo na divisão de baixo. Mas, inegavelmente, o caminho até a chinesa Weili Zeng, campeã, fica mais longo. Se não tivesse pego essa luta, ela estaria descendo com 3 vitórias seguidas, 2 na divisão de cima, 4 vitórias nas últimas 5 lutas. A derrota, ainda mais da forma que foi, atrasa as coisas. Então fica o meu questionamento. Não era melhor ter descansado? Enfim, eu não faço conta com o dinheiro dos outros e talvez seja só um preciosismo, um imediatismo bobo meu. Porque a Jéssica ainda tá muito viva na corrida pelo cinturão na divisão de baixo. Ela finalizou a Amanda Lemos, que hoje provavelmente é a desafiante número 1. Na sequência, a Jéssica podia pegar a Carla Esparza, ex-campeã vindo de derrota, a outra chinesa, a Xiaonan, ou até mesmo a brasileira Marina Rodrigues. Vamos ver. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre Jéssica Andrade versus Erin Blanfield? Uma noite ruim para a brasileira, esquecível até. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se você tá vendo o copo meio vazio como eu, ou se você vê o copo mais cheio. Ela foi lá, fez a bolsa dela, teve uma boa experiência e vai voltar para a divisão que é mais condizente com o biotipo. Manda bronca aqui embaixo, deixa aquele joinha que ajuda bastante o engajamento do sexto round. E não percam a última resenha aqui do canal também, que foi sobre o Francis Enganou, que fez um golaço. Eu errei, tava muito cabreiro com essa saída dele do UFC, mas o cara parece que vai fazer história mesmo. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.